Pois é, vida mudou, nós não tá mais de a pé É nota de mecânia, R1 e Santa Fé Dinheiro é banho, é tudo que malandro quer No baile, odiado de mulher Pois é, vida mudou, nós não tá mais de a pé É nota de mecânia, R1 e Santa Fé Dinheiro é banho, é tudo que malandro quer No baile, odiado de mulher Tô chegando na balada, junto com a rapaziada É xara, vip, camaró, te chamo as gatas Parmentais é de buco, uísque, gelo de coco A putaria e o luxo, come soco, eu tô muito louco Pensa que é payboy, mas é bandido de alt-blatt No pulso e no pescoço, 18 quilates Aparelho no sorriso, tô sem limite, olha o kit Balister, Armani, Polo, Play, Abra, Combi, Fit Eu sou Snoop Dogg, Fit, Sentiu, Cris Brown Mas em qualquer lugar que eu chego, as gata eu pago pra mim Pois é, vida mudou, nós não tá mais de a pé É nota de mecânia, R1 e Santa Fé Dinheiro é banho, é tudo que malandro quer No baile, odiado de mulher Pois é, vida mudou, nós não tá mais de a pé É nota de mecânia, R1 e Santa Fé Dinheiro é banho, é tudo que malandro quer No baile, odiado de mulher Pois é, vida mudou, nós não tá mais de a pé É nota de mecânia, R1 e Santa Fé Dinheiro é banho, é tudo que malandro quer No baile, odiado de mulher Pois é, vida mudou, nós não tá mais de a pé É nota de mecânia, R1 e Santa Fé Dinheiro é banho, é tudo que malandro quer No baile, odiado de mulher Tô chegando na balada, junto com a rapaziada É xara, vip, camarógrafo, te chamo as gata Parmente as ré de buco, whisky, gelo de coco A putaria e o luxo, o pome solto, eu tô muito louco Pensa que é playboy, mas é bandido de alt-plight No pulso e no pescoço, 18 quilates Aparelho no sorriso, tô sem limite Olha o kit, balister, armani, polo, play, abrir, cobre, fit Eu sou Snoop Dogg, Fifi, te senti, ô Chris Brown Mas em qualquer lugar que eu chego, as gata eu pago um pau Pois é, vida mudou, nós não tá mais de a pé É nota de mecânia, R1 e Santa Fé Dinheiro é banho, é tudo que malandro quer No baile, odiado de mulher Pois é, vida mudou, nós não tá mais de a pé É nota de mecânia, R1 e Santa Fé Dinheiro é banho, é tudo que malandro quer No baile, odiado de mulher